Castiga sempre um coração Aumir Caetano O falar que ama Sentimento sempre engana Se não for amor e paixão Eu não me engano Pai e o rei Animal pra ele é o pajé Educa ele ou morta pra ele Um menino que vem de coroa Pai e o rei Você sabe que a hora é agora menino O povo te espera, o povo te aguarda Põe pra fora daí Que nós vamos daqui menino Você está no terceiro rodeio Hoje estamos no terceiro Tá no toque menino Tá no tempo Ate pra fora garoto Sempre pra fora menino Que nós te aguardamos É, tá aí com certeza Uma das melhores notarias da noite O Eric Darson de Coromandel O famoso curista Ele foi o campeão do rodeio de equipe E presidente Olegário O doutor Pajé do Delimonte Olha a velocidade do toro Roda pra praia direita E ele vai jogar no braço A praia da nuca Santinho Acompanhado animal Vem chegando a nota TV Paranaíba NTV Rádio Patos Jovem Pan TV Integração Rádio Clube Patos agora net A maior do rodeio até agora 86.50